Antes da gente chamar o Carlinhos aqui para os nossos estúdios e conversar com ele, você vai ver como ele está agora, os 10 anos de idade, tudo o que ele vai precisar daqui para frente, vamos relembrar a história dele desde que ele ficou conhecido no Brasil inteiro através do nosso programa. Vamos lá. Através do nosso programa tivemos e demos a oportunidade do Brasil todo conhecer, se apaixonar e torcer pelo Carlinhos, apelidado carinhosamente de bebezão. Relembre a história e aproveite para matar a saudade. Vamos sair, Carlinhos? Vamos? Mamãe! Vamos sair? Não. Não? Carlinhos nasceu em Belém do Pará, uma criança saudável e feliz, cercado de amor e muito cuidado. Poderia ter tido uma infância normal, mas não. A casa é simples, na periferia de Belém do Pará, um drama. A história é de Carlos Cristian Santos Silva, de apenas um aninho de vida, mas pesa cerca de 32 quilos, o equivalente a um garoto de 10 anos de idade. A princípio, o diagnóstico dá conta de obesidade mórbida avançada. Ainda com meses de vida, Carlinhos começou a ganhar peso descontroladamente. Ficou tão gordinho que era inevitável não preocupar os pais, a família e até os amigos e vizinhos. O menino nasceu normal, com 3,4 kg, mas a partir dos dois meses, o aumento no peso e, com isso, problemas respiratórios. Atualmente, o garoto, pesa quase a metade de Dona Vilma, sua avó, com 68 quilos. Para se ter uma ideia, no drama do garotinho, ele usa fraldas geriátricas e roupas com manequim de um adulto. O que é mais complicado para a família? Levar para o médico, o tamanho dele para a gente carregar. Tem comédia fácil. Era claro, Carlinhos precisava de ajuda, de respostas, explicações, o que estava realmente acontecendo. A prova é essa síndrome, né, que eles falam da síndrome de Valleville, e nós não descobrimos se é verdadeira mesmo, porque a gente tem que fazer e ele não pensa. Aí, fora isso, a gente não sabe se é mesmo. Em 2002, a avó, Dona Vilma, e a mãe, Vera, e Carlinhos chegaram a São Paulo e entraram no estúdio com Sônia Abrão. Foi um choque, muito grande, pesado e claramente necessitando de cuidados. Carlinhos era uma criança adorável, aquelas que dão vontade de apertar. Todo mundo paparicando o Carlinhos. Ele é lindo, não tem como resistir. Você já deu um beijo nessa bochecha dele? Já, já. Dá, deixa eu ver, quero ver, dá um beijão bem gostoso. Olha, não dá vontade de largar, né? Não. Ele é muito lindo. Todo mundo beijando. Mas era nítido, ele não despertava só esse jeito mimoso e fofo, ele precisava mesmo de cuidados. Quer dizer, a família não sabe o que que ele engorda desse jeito. Faz um ano, no mínimo dez meses que vocês estão tentando saber e nenhum diagnóstico foi dado. E vocês vão vendo o Carlinhos engordar 100, 200 gramas por dia, gente. Faz as contas, você vê o que que ele engorda por mês. Isso sem parar. Mesmo que ele ficar o dia inteiro sem comer, a Vilma, a vó dele está dizendo que ele engorda. Que ele engorda. Internado no respeitado hospital das clínicas, Carlinhos fez uma bateria de exames. Então, quase um mês de investigação e internação, a gente chegou quase a um diagnóstico final. Aí o ultrassom de abdômen mostrou já um fígado, já um gorduroso da própria obesidade. E ecocardiograma do coração que mostrou uma hipertrofia do ventrículo esquerdo importante. Então o coração dele já está sofrendo efeito da obesidade. O que que passa na cabeça da senhora agora? Expectativa que tudo dê certo. Tudo vai dar certo. O primeiro passo estava sendo dado. Os cuidados deveriam ser diários, minuciosos. Atenção, 24 horas por dia. Não era uma tarefa simples. Todos sabiam. Saúde muito delicada. Mesmo com o diagnóstico, Carlinhos teve um momento ainda crítico. Ficou na UTI e lutou pela vida. Ele estava bem, sexta-feira ele voltou da ressonância magnética e foram feitos as últimas coletas de exame para ver função hormonal hipotalâmica. Aí, domingo à noite, teve uma intercorrência importante. Ele aspirou leite e esse leite foi para o pulmão, pulmão direito. E com isso aumentou o problema respiratório, um desconforto respiratório. E segunda-feira teve que ser já transferido para a UTI, de domingo à noite para segunda-feira. E terça-feira teve que colocar na intubação, porque a respiração dele estava piorando. Foi muito difícil, assustador. O Brasil já havia se apaixonado pelo garotinho gorduchinho, que só queria ter uma vida normal. Ele lutou e sobreviveu. O Carlinhos ainda está um pouquinho choroso, ele saiu da UTI, então a gente vai tentar deixar ele mais alegre. Trouxemos uns brinquedos aqui para ele, que nós vamos dar agora. E quem sabe ele para de chorar um pouquinho, né, lindo? A partir deste momento, dia a dia era vivido em tempo. Cris, você merece esse apoio aí. Parabéns, Sônia, você sempre fazendo coisas bonitas. É isso aí. Deus sempre vai te iluminar, sempre. Por que uma criança tão novinha estava engordando tanto? Algum distúrbio? Uma doença grave? A junta médica estudou e orientou a família. Quais as chances que ele tem de poder ter o peso normal e ter a vida normal dele? Isso vai depender de chegar ao diagnóstico etiológico, na verdade. Agora, enquanto a gente precisa fazer exploração laboratorial para tentar chegar ao diagnóstico, o tratamento é dietético mesmo, né? A orientação para diminuição disso, de gordura e tudo, para amenizar um pouco a situação. Era um verdadeiro mistério. Os médicos do norte do país não conseguiam descobrir. Em São Paulo, a expectativa por um diagnóstico era fundamental. Tudo indicava que Carlinhos sofria de algo raro. Uma disfunção que atinge pouquíssimas pessoas no mundo, registrada somente em três ou quatro casos. O organismo produz muitas células gordurosas. A obesidade é mórbida. Carlinhos estava sempre com, no mínimo, 30 quilos acima do normal. É uma síndrome chamada Prader-Ville. É uma síndrome que causa uma obesidade, só que essa obesidade costuma ser não no primeiro ano de vida, em geral, depois de dois, três anos. E, principalmente, no primeiro ano, são bebês que até têm dificuldade de ganhar o peso. Isso que é o quadro clássico de síndrome de Prader-Ville. Agora, no caso dele, não. Ele já começou a engordar logo nos primeiros meses de idade. A senhora causa espanto? Sim, é um caso diferente, realmente. Chama a atenção esse ganho de peso exagerado, numa fase muito precoce, e com peso e estatura de nascimento dentro do normal. Tratamento constante, dedicação e força de vontade. Como mesclar diversão, entretenimento, saúde, cuidados, dieta. Para se ter uma ideia, até pomada nas dobrinhas eram indispensáveis para o bem-estar do nosso bebezão. Para aliviar o tratamento, distraí-lo das guloseimas tentadoras, nada melhor que muitos passeios e diversão. Ele fala! Aperta aqui, aperta aqui, ó. Aperta no número, ó. Aperta, aperta. Aqui, quatro, quatro. Aperta o quadro. Legal! Vamos, vamos levar o amiguinho que ensina os números para ele. Vamos, vamos, vamos. Vamos sair, Carlinhos? Vamos? Mamã! Mamã! Olha que legal isso aqui também. Nossa, não tem como a criança, na verdade, ela começa a querer cortar o cabelo, né? É, é que a intenção é exatamente essa, né? É transformar o momento dela cortar o cabelo num momento prazeroso. Poderia ser chato, né? Que a mãe que leva, o pai que leva, não. A intenção é essa, é transformar esse momento num momento prazeroso e não traumático, né? Tanto que aqui a gente não costuma nem usar a frase cortar o cabelo. A gente costuma dizer que a gente vai pentear o cabelo. Puxei. Olha que gostoso, gente! Eu ofurou o menorzinho que eu já vi. Eu nunca tinha visto tão pequenininho. Ai, que delícia! Olha! Que delícia, né, Vera? Não, fala a verdade, dá vontade de entrar junto. Só podia ser um pouquinho maior, né? É. Essa coisa da água tá fazendo barulho, dessa coisa de tá em contato com a água quente, né? Isso faz com que a criança mesmo acabe relaxando a própria musculatura, a própria articulação, né? Então isso ajuda bastante, né? E olha quanto bichinho ele já tem. Pega o pato! Qual mais? Aqui é o pato! Pega o pato pra eu ver! Deixa eu ver esse patinho! Que gracinha! Ele com ele mesmo, ele se sente lá. Isso é estimulante pra ele, isso, né? Assim, é sempre importante. Vai estimulando cada vez mais a ele a querer o ofurô, né? Na verdade. É isso que é o intuito do tratamento. Que legal! Cada detalhe, cada conquista, cada vitória. Na água, Carlinho sentia-se um verdadeiro peixe. Ele pôs o pé no buraquinho pra água. Não adianta. Olha, a Vera tá precisando segurar o pezinho dele. Olha, o Fabinho vai mostrar aqui pra gente. Porque senão ele não deixa a água sair. Esse ofurô tá rendendo, viu? Vamos sair? Não! Não? Teve o aniversário também, realizado pelo nosso programa. Um momento emocionante, muito especial. Olha, andando, gente! Sabe, Sô, ele fala assim pra tudo, Sônia Abrão. É mesmo? Sabe falar não? Que bom! E hoje ele tá dando os primeiros passinhos, viu? Pois é, né? Bora, olha lá, que lindo, lindo! E a mamãe e a vovó sempre do lado, dando aquele apoio, até ele desandar. É? Ninguém segura mais. E vai ser rapidinho, você vê, porque ele tá firmão mesmo. Olha lá, com a maior carinha aí. E na hora do parabéns, que mesa linda, toda decorada. Os amigos e convidados só aumentam o coro. Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns ao céu. Nesta barca é linda, muitas felicidades. Muitos anos de vida, parabéns a você. Nesta barca é linda, muitas felicidades. Muitos anos de vida. Teve festa junina, com direito a casamento e tudo. Você quer casar comigo? Ufa! Só pra não achar que eu tô forçando. Então nós amamos. É sua vontade também? Vamos vir aqui, ó. Pode virar. Pode virar? Vamos virar. Aqui, ó. Aí! Vamos lá! Alegria, gente! Ufa! Pegou peixe? Hein? É. Quantos? Dois. Você é bom de pesque, hein? Parque aquático, pra recarregar as energias. Joga água e se sente livre e feliz. Bastou um minuto ao lado dele e pronto. Eu já estava me sentindo criança de novo. Na fazendinha, Carlinhos pôde brincar e alimentar os animais. Não tem bichinho? Não. De estimação, não? Não. Se você pudesse ter um bichinho de estimação, qual seria? Um cachorro. Esse aqui, bonitinho, que faz parte aqui da Estação Natureza, é? É, não. Pode passar a mão. Ele é uma delícia. Você é criança que nem ele, pode? Ah, lógico, né? A gente começa a ver os animais e começa a voltar, né? Já a vontade de ser criança. E é verdade que você já teve pato? É. E qual era o nome das duas patas que você tinha? Cíntia e Sônia. Carlinhos, o que você tem na mão? Uma cenoura. Se você tem uma cenoura, que animal será que a gente vai ver agora? Um porco. Não. Mais uma tentativa. Coelho. Coelho, não é o coelho que come cenoura? Né, Lelê? Olha lá que belezinha, gente. Um coelho cinza, que lindo, né? Beijinho. De várias cores, né? Tchau. Tchau. Tchau.